Seguimos aqui com o nosso programa, eu mencionei o seguinte, o temporal que atingiu a nossa região ontem, ventos de quase 90 km por hora causaram grandes estragos em algumas cidades aqui da nossa região. Uma comunidade de Taipulândia foi a mais afetada. Até agora, centenas de moradores estão sem água, estão sem energia elétrica também. A gente tem imagens aqui, ó, da força, né, que esse vento teve e o que ele provocou ali na região. O pessoal tá sem internet também, né? O Fidel Alvarenga vai trazer pra nós as informações sobre todos esses estragos causados pelo temporal de ontem. Fidel. A Daiane mora na região mais alta da comunidade. Ela estava em casa com os filhos e o marido quando o temporal chegou. Foi tudo muito rápido, né? A gente tava com a minha menina pequena em casa e quando a gente viu, veio do nada. Começou um vento do nada, daí já fechou a casa e correu pro quarto com ela por conta do medo, né? E o que que fez aí? Mostra pra gente. É, descobriu a piscina da nossa cozinha, mojou bastante, né? Sujou tudo, né? Mas sujou, mas bens materiais, né? Graças a Deus, eu e essa criança estamos bem. Por volta das 5 horas da tarde, o tempo fechou. Nuvens carregadas trouxeram bastante chuva e ventos que chegaram a 90 km por hora. Em Itaipulândia, a região mais atingida foi a comunidade Santa Inês. Pelo menos 100 imóveis tiveram o telhado ou parcialmente ou totalmente arrancados. Esta fábrica de mármore foi completamente ao chão. Sobraram apenas as paredes na lateral. Desde ontem, às 17h30, a gente iniciou aí catalogando as moradias, né? Nós começamos com assistência de lonas, pra que as pessoas pudessem cobrir eletrodomésticos, colchões, o que elas tinham dentro de casa, né? A prioridade sempre foi essa, até porque a gente tinha mais previsão de chuva pro período da noite. Como foi um período num horário das 17 horas, que era um período onde as crianças estavam na escola, os pais trabalhando, nós não tivemos feridos, animais feridos, até o momento nada. A tempestade foi identificada pelos meteorologistas como supercélula. É um evento climático parecido com um tornado, pelas características. Outras cidades como Missal, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Pato Bragado, Brasilândia do Sul, Quedas do Iguaçu, Foz do Iguaçu e Cascavel também registraram estragos e prejuízos no fornecimento de energia. Segundo a Coppel, na hora da tempestade, 32 mil unidades ficaram sem luz. E ainda nesta manhã, técnicos conseguiram restabelecer 90% da energia dos consumidores. Essa daqui é uma das casas atingidas pelo temporal. Ela teve o telhado parcialmente arrancado. E olha só onde ele foi parar. Aqui no meio deste canteiro, na rua. Praticamente o telhado inteiro da casa veio parar aqui. Nesta outra casa aqui, os moradores utilizaram a placa fotovoltaica que foi arrancada do telhado para cobrir a porta de vidro, que também quebrou com a força do vento. Gilson conta que na hora do temporal ele estava em casa. Com medo que o telhado viesse abaixo, ele tirou o carro da garagem, mas passou por momentos de desespero. Eu tirei o carro de perto da casa para não cair dele em cima. Daí eu levei uns 50 metros para frente e não consegui mais sair dentro do carro. Por quê? Muito vento, né? Chacoalhava o carro, virava numa coisa. Não deu tempo de sair. Se eu sair, eu acho que tinha me levado também. E o medo? Ah, tá louco, foi. Não parava de resar dentro do carro. Mas não tem o que fazer, né, cara? Foi aqueles 40 minutos de sufoco ali, mas graças a Deus passou, né, cara? A Prefeitura de Itaipulândia estuda decretar situação de emergência na cidade. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de arrumar suas coberturas. E o município, juntamente com a Defesa Civil, vai fazer sua parte, dentro da legalidade, o que nós pudermos estar fazendo, fazendo um decreto de emergência também, junto ao governo do Estado, para a gente poder restabelecer tão logo todos os setores que foram atingidos. O agronegócio aqui é muito forte também, e com certeza sem energia, são muitos aviários, chiqueirões, que também acaba perdendo aí a produção, né, então nós precisamos trabalhar rapidamente. É, um rastro de destruição ali, literalmente foi uma linha de instabilidade que se formou e que veio atingindo, passando pelo sudoeste do nosso Estado, atingindo regiões aqui, cidades do oeste, e que foi causando esses estragos todos, com chuva, com raios e com muito vento principalmente. Agora há pouco, a Prefeitura de Itaipulândia confirmou que foi decretada a situação de emergência ali na cidade, o município vai fazer, então, uma licitação de emergência, e as empresas devem entrar, entregar, né, em 24 horas, material necessário. Esse levantamento de valores ainda está sendo feito, e a Defesa Civil também vai ajudar com colchões, com cobertores, com alimentação, para quem perdeu tudo, e isso aconteceu em algumas das cidades, assim como Itaipulândia. Já sobre a indústria, vai ser protocolado um pedido para um novo espaço já existente e que está ocioso, ao menos temporariamente, para que os trabalhadores possam retomar o seu serviço, as suas atividades.